Vamos, Felipe, você quer explicar o que a gente vai fazer? Pela primeira ou por uma das primeiras vezes a gente vai fazer um vídeo de react. A gente só fez do react a K-pop. Ah, é verdade, foi um grande sucesso. Tudo bem. Hoje a gente vai reagir ao nosso primeiro vlog, não ao nosso primeiro vídeo. A gente não tá no meio da imagem, tá me dando meio uma... Ai, isso. Ai, tá, tá, é isso. Vamos reagir ao nosso primeiro vlog. Foi postado no dia 1º de julho de 2016. Ele é literalmente o primeiro vlog de uma era que já dura um ano e... Um ano e quatro meses. Se fosse uma criança já falava. Quando a gente gravou a gente não tinha anunciado oficialmente que ia fazer vídeo todo dia. Mas a gente já tinha resolvido que ia. Sim, por seis meses, né? Estamos aqui um ano e quatro meses depois. Pra ver o que que aconteceu. Faz tempo que você não assiste? Vixe, faz bastante tempo que eu não assisto. O link desse vídeo vai estar aqui na descrição pra você poder assistir também. Depois ou antes, né, sei lá. E ele vai ficar aparecendo aqui no cantinho, assim mesmo. Talvez. Depende da minha disposição quando estiver editando. Hum. Montagenzinha fofa pra começar. Desde sempre a gente usou os barulhos do lugar. Só que depois a gente foi, tipo, tirando o som de fundo. A musiquinha. A musiquinha era muito feliz. Era, era, era mesmo. Essa musiquinha era muito feliz. Esse quadro é muito pequenininho. Ah, e tinha uma questão que a gente usava com uma câmera que não dava pra enquadrar a gente... Muito bem. De selfie, assim. Porque a lente era muito próxima. Daí a gente se virou com ela até quase o final do ano, né? Ah, é. Foram quase seis meses vlogando com ela. Seis. Essa entrada foi boa. Ninguém tava de preto, olha só. Não tava. Você tava de preto, mas o seu casacinho era assim. E esse seu cabelinho? Eu achei fofo. Eu não lembrava mais dele. Hoje eu digo que a gente vai olhar pra trás e falar que ele já foi foda. Esse dia foi foda. Foi. Acho que foi, vai. Simbolicamente ele foi foda. E Snapchat, que morreu, né? Morreu. Há um ano e quatro meses atrás ele era um hype. Snapchat era sensacional, era tudo que você pode querer de uma rede social. E isso foi, tipo, tinha um gap, não tinha? De alguns dias, assim. Então, no começo, na verdade, a gente não fazia postagem no dia seguinte, porque ainda saia a receita, né? Ah, sim. E daí os vlogs eram meio, tipo, perdidos. Eles eram picados, na verdade. Era como se a gente só vlogasse quatro dias na semana, entendeu? Era uma coisa assim, eu não me lembro mais. Que fofos a gente, né? Correndo de sucesso, aparecendo e tal. Até Periscope tinha, olha só. Periscope. Mas a roupa já mudou tudo? Já. Não serve de nada mais isso aí. Algumas coisas nunca mudam, né? Ah, você tinha acabado de se demitir. Ah, é verdade. É verdade. Foi assim, a gente. Foi assim que a gente decidiu que era a hora de fazer isso com a gente. Caralho! Que caralho, a gente é muito maluco. Eu tava rindo de nervoso, viu? Sobrevivendo, não? Um ano e quatro meses de venda. Vivendo os nossos próprios frutos. Porra, aí sim. Quais eram os outros projetos? Acho que era produtora. Acho que era produtora. A gente tá vindo pro Rio. Eu lembro disso. Esse é o óculos do Remendo, sem o Remendo ainda. É, exato. Como que quebrou o óculos? Ah, a GoPro tinha dado pau, lembro. Foi o primeiro dos cinco paus que a GoPro deu. Faz 10 anos que a gente não usou a GoPro. A gente só foi resolver a GoPro pra ir pra África. Caralho, a gente ia muito enrolar. É muito engraçado falar o que eu tô pensando, porque eu fico pensando todas essas coisas. Daí eu tenho que falar em voz. A gente tava pensando que eu não ia levar a GoPro aí. Não sei, não entendi o que tá acontecendo. O casaco já tava furado, você viu, né? Esse casaco nasceu furado. Olha esse enquadramento, gente. Não, moço. Tá errado. Tá cagadíssimo. Um ano, quatro meses depois de vídeo todo dia, pra pessoa aprende alguma coisa ou duas. Oh, meu Deus do céu. Olha esse enquadramento, cortando a sobrancelha da pessoa. Caralho, o foco dessa porra era manual ainda. Puta que pariu. Sério, a gente passou muito bem produzindo a gente todos os dias. Essa calça não me serve mais. A gente tava indo de ônibus, é isso? Sim, a gente foi de ônibus. A cadeira que, aliás, é a cadeira... Olha o tamanho do Fennacis. Olha o tamanho do gato. Agora é uma fera. Bebe, você era muito pequeno. Até hoje mudou. Olha só esse tamanho desse gato. A gente era melhor em fazer imagens de transição, né? Muito melhor. Porque a gente era maluco e nunca parava de filmar. É verdade. O que é isso? Nossa, essas imagens são muito legais. A gente devia voltar pra fazer isso. Viu? Foi bom assistir o vídeo. Ah, a gente deixou a chave com o Henricão. Quanto tempo a gente foi passar? Deve ter sido, tipo, uma semana. Acho que uns cinco dias. A gente ficou passando o tempo. Tipo, o foco, como era manual, nunca tinha uma cena que não tá em foco. Caralho, essa viradinha foi muito boa. Gente, a gente era muito melhor em transição. Desculpa. A gente foi ficando preguiçoso, eu acho. Era esse bigode impecável? Então, era isso que eu ia dizer. Esse bigode aqui tava melhor aqui, hein? A água sempre hidratadíssima. Olha só. Gente, era muito melhor aqui. Empenho, empenho. É, muito empenho. Eu tô me sentindo mal. Tô me sentindo um pouco empenhada. Não, não é motivo. Eu acho que a principal diferença que eu vejo é que hoje em dia a gente é mais agente. Tipo, aqui a gente não era muito agente. É, mas as imagens são realmente muito boas. São muito. A gente pode aprender com nós mesmos. Isso. Ah, eu tenho essa pira até hoje. Tá no óleo de cor de pessoas, né? Olha essas imagens, meu Deus. Essa música era muito feliz. Era, era mesmo. Não dava pra gente essa música. Ah, eu tava lá no livro na chão. É um ótimo livro. Caralho, eu tava com muita fome nesse dia. Tava com a câmera enfiada na minha cara. Que não tem como, não tá. Sempre gostou de enfiar a câmera na minha cara, isso é a verdade. Sempre, mas tá mais legal porque o tempo que eu fiz meu ali no computador ouro. Olha esse time-lapse, gente. A gente era muito empenhado. Olha só. Ai, o dia da review, menina. Mas a cor de hoje em dia tá muito melhor. Não, muito melhor, muito melhor. E a imagem da câmera também. Essa câmera é muito melhor que a outra. Ambas, as duas, eu acho. Nossa, queria um risolizinho de queijo agora. Caralho. Aí iria bem. Ó, tipo, só que eu... Tipo, eu acho que hoje em dia a gente aprendeu mais a interagir um com o outro através da câmera. Tipo, eu ficava meio sem saber... É, exato. A cara que eu tava fazendo. Ai, eu comprei Haribo. Ainda bem. Ainda dá aula do passado pra ser bicho. Essa câmera era bem ruim por causa disso. Não dava pra filmar nada no escudo. Ai, olha esse céu. Cor do sol. Linda. Ai, mas essa vinheta é horrorosa. Você viu a vinheta ali atrás? Nossa, cagada. A gente achou que vinheta era legal, Maestro. É, vinheta dá pra se usar bem feio, tá? Você tem ódio de vinheta, ódio de... Olha só, é muito feio. Eu amo essa transição. Só que eu podia ter deixado desaparecer de verdade, né? Isso a gente tem bem mais. Timing de edição, assim, pra o vídeo ficar mais... É engraçado como você pode melhorar tanto. A história é mais amarrada hoje em dia, eu acho, do que era. Ah, minha irmã... Ah, a minha irmã tinha acabado de voltar! Ah, é a coisa que a gente tava indo. Na hora é pra ver ela. Sim! Caralho. Nossa, que viagem. Meu Deus, doido. Caralho. A gente não imaginava nunca. Nossa, eu tinha esquecido só pra ver esse detalhe. Caralho, eu também. Nossa. Olha. A gente tem que esperar isso a mais um segundo, né? Não, não. Ah, gente, não acredito. Esse cabelão. É, é um cabelaço. Olha o tamanho desse cabelo. Não parece nem a mesma pessoa. Caralho, esse cabelão não tem nada a ver, meu Deus. Eu tô chocada. Eu tô com mais cara de adulto agora. Tá muito mais. É que ela tava com cara de criança. Não tinha tchau. Não tinha tchau até amanhã. Não tinha hora, mas a hora é bem recente. A gente ia esperar isso a mais um segundo, não tinha nada. A gente tinha que achar o vídeo que surgiu, esperar isso a mais um segundo. Caralho, qual será? Gostou do vlog? Gostei. Um bom vlog. Eu achei também. O que você achou? Considerações sobre o primeiro vlog. Achei bom. Um ótimo primeiro vlog, eu achei. É, eu achei também. Eu acho que a gente melhorou em muitas coisas e piorou em algumas, né? Verdade. Vamos ver se a gente retoma aí essas... Vamos ver. Essas transições bem feitas. Vamos ver. 2018 tá chegando, né? 2017 já acabou. Pra 2018 a gente melhora. Ai, que horror. Tem 60 vlogs ainda pra sair até o ano virar, merda. Achei bom o vídeo. Eu acho que hoje em dia a gente é mais agente no vídeo. Tipo, a gente consegue interagir mais. E tem uma coisa que é engraçada que não dá pra ver nesse, mas que eu já pensei várias vezes, que é que os nossos amigos aprenderam a lidar melhor com a câmera. Então, tipo, todo mundo vai ficando mais solto. Tipo, sua irmã é que tá dura. Hoje em dia, tanto faz, sabe? Assiste lá. Comenta aqui o que você achou do primeiro vlog. Ou se você assiste desde o primeiro vlog. Caralho, comenta. Essa é a turma, gente, mais do que minha mãe me atura. É isso? É isso. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Felinatios, é você que vai reagir a alguma coisa hoje? Felinatios, bolinho. Esse gato vai ficar aí, será?